Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, deputado Neudício Sareta, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, passe então a leitura da ata da quinta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de fevereiro de 2022, sobre a presidência, deputado Kennedy Nunes e secretaria, deputado Silvio Drevick, ad hoc. Às 9 horas do dia, 10 de fevereiro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevick para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, breves comunicações, fez uso da palavra o senhor deputado Pedro Celso Zucchi. Grande expediente, não houve inscritos para o horário de sinal dos partidos políticos. Na ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a CCJ apresentou o parecer contrário ao projeto de lei 303-2021, bem como a Comissão de Finanças e Tributação apresentou o parecer contrário ao projeto de lei 323-2021. As proposições deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 73 a 76 e 78-2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 41 e 42-2022. explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada vai havendo a tratar e, antes de encerrar a sessão, o presidente convocou outra ordinária para o dia 15 de fevereiro, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata que acabei de fazer a sua leitura. Obrigado, deputado Neudir Saretto. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, do a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Entramos em breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, deputado Neudir Saretto. Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados e estimadas catarinenses que acompanham esta sessão. A seca que vem atingindo Santa Catarina, de forma muito forte, principalmente nas regiões oeste e meio-oeste, é uma situação triste que vem se arrastando e que vem se repetindo praticamente todos os anos. Entra ano, sai ano, a falta de chuva destrói as plantações, secas e pastagens e, consequentemente, diminuindo a produção de grãos, de leite, enfim, afetando sobremaneiro o agricultor. A estimativa para este ano é de que mais de 40% da safra de grãos possa vir a ser perdida. Mas essas perdas vão além, pois afetam a agricultura duramente, especialmente a nossa agricultura familiar, que caracteriza a grande maioria das propriedades em Santa Catarina. É preciso mais recursos e ações que possam, de fato, contemplar quem precisa. Na semana que passou, encaminhei um pedido ao Estado para que seja disponibilizado aos agricultores mais recursos, através desse programa, que entendo ser um programa bom, que é o Reconstrói Santa Catarina, que é uma linha de crédito emergencial destinada aos agricultores de municípios atingidos pela estiagem. Infelizmente, muitos agricultores estão sofrendo. Dessa forma, é fundamental que o Estado disponibilize mais recursos para atender à demanda, já que o que foi disponibilizado não contemplou todos os que precisam desse apoio. Em relação a esse programa, muitos agricultores não conseguiram acessar o auxílio, por isso, inclusive, estão se inscrevendo lá numa fila de espera, na esperança de acessarem o crédito de R$ 10 mil para a recomposição de pastagem, aquisição de sementes e alimentação animal. É um apoio importante que auxilia, especialmente produtores de leite e de grão, e conforme os contatos que nós fizemos, inclusive, com a IPAGRE, há cerca de 3 mil pedidos de agricultores em análise, o que dá os 30 milhões aí que foi disponibilizado para o programa, mas é pouco. É pouco esses 30 milhões diante da quantia de número atingidos dos agricultores. Por isso, é fundamental que haja um aporte maior. Há, inclusive, informações de que os agricultores estão se inscrevendo lá numa lista de espera. Então, é importante que tenha essa perspectiva de que mais agricultores possam vir a ser beneficiados com esse programa e, para isso, precisa mais recurso. Além desse programa, há o chamado Terra Boa, também do governo, que terá aporte de recursos para estimular a produção de milho, pastagem, apicultura e conservação de solo, mas lembrando também que, sem água, esse programa também não se viabiliza se não houver a chuva. Então, nós temos que também ter os programas que garantam, independente disso, a subvenção para os agricultores, subvencionar a aquisição de calcário, sementes de milho, enfim, o chamado kit aí, forrageira, kit apicultura, kit solo saudável. O anúncio hoje lá na, hoje teve a abertura da 16ª Tecnoeste, em Concórdia, o governo anunciou lá esse Terra Boa, passo importante, espero que isso, de fato, seja viabilizado. E faço, inclusive, aqui um parêntese para divulgar o Tecnoeste, que está acontecendo em Concórdia, organizado pela Copérdia, a Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia. É um grande evento e nós desejamos sucesso ao evento, não estivemos na abertura em função dos compromissos aqui da casa, inclusive com a comissão permanente que participamos de manhã, mas estamos acompanhando lá a edição do Tecnoeste e houve lá esse anúncio também. E sobre esse programa, sobre o Terra Boa, eu encaminhei também um pedido ao governo do Estado que conceda aí 100% de desconto no próximo troca-troca de semente de milho do programa. E eu quero também me reportar, porque amanhã nós temos, inclusive, a bancada do Oeste, que tem atuado em conjunto nessas questões, deputado Pedro Celso Zucchi, Vais Excelentes, que assumiu agora como deputado estadual, nós temos feito uma articulação junto com as bancadas com a bancada do Oeste e amanhã, inclusive, temos uma reunião com o secretário da Agricultura, da Casa Civil, para discutirmos outras ações emergenciais para a questão da estiagem, deputado Maurício Vais Excelentes, que participa, deputada Luciane, da bancada ativamente. E eu também quero lembrar que amanhã as entidades do movimento da agricultura familiar e via campesina em Santa Catarina também estão fazendo uma série de manifestações públicas em diversas cidades da região sul do país e também do Mato Grosso do Sul, para reivindicar providências, nesse caso mais especificamente, claro, dos estados também, que é o que nós estamos reivindicando, mas também do governo federal, inclusive a ministra esteve recentemente aqui em Santa Catarina, mas na prática não anunciou nada, houve aquele, aquela, enfim, aquele evento e isso há uma cobrança que não fique só com os estados, que venham a política federal também, os governos têm que ajudar os agricultores, esses agricultores familiares, um setor fundamental para a população e estão passando uma situação extremamente difícil. Essa pauta do qual, como eu disse, nós, inclusive nós da minha bancada, da bancada do PT, Celso, você participa também, nós fizemos uma nota, inclusive, de apoio, estamos repercutindo aqui, porque é importante que os governos olhem aquilo que está aqui colocado, não é da cabeça dos dirigentes, é a necessidade de quem está lá na prática, o agricultor, esse final de semana, inclusive, nos giros que fiz, constatei também de perto a questão da ciagem, o sofrimento, hoje de manhã ainda com a presença de secretário de agricultura de municípios em meu gabinete, eles também nos relatavam essa dificuldade, por exemplo, desse programa do governo, que é bom, já disse antes que é bom, reconstrói, mas que acabou o recurso, que tem que ter mais recursos, das questões federais também, que até agora nada foi anunciado, tem reivindicação para a prorrogação das parcelas vencidas e vincendas das operações de crédito rural do Plano Safra 2021-2022, para pelo menos um ano após a última prestação, com subsídio nos juros, percentual de rebate, pedido de repactuação de dívidas motivadas por eventos climáticos, ocorrido aí nos últimos anos, com possibilidade de repate, criação de linha de crédito emergencial, de pelo menos 40 mil por beneficiário, com carência e prazo para pagamento, garantia de abastecimento de milho via CONAB, com subsídio no valor, aquisição de leite pelo governo federal via PAA, para garantir preço justo para os agricultores, enfim, uma série de reivindicações que estão também nessa pauta de reivindicações das entidades da agricultura familiar, que estão se mobilizando e que amanhã farão publicamente atos em defesa desta pauta, da qual nós nos solidarizamos também e estamos aqui repercutindo. Lembrando que sem agricultura, sem agricultura familiar, não há comida na mesa, nem na roça, nem na cidade. Por isso é que fizemos um apelo para mais ações, mais recursos e mais apoio aos agricultores de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudica Sareta. Ainda nas breves comunicações, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Aproveitar para registrar a presença do vereador Lauria Alves dos Santos, a Jaqueline Alves de Souza Nitz, que é a vereadora, e o Nilo Graupner, vice-prefeito de Dona Ema. E também... Também registrar a presença do prefeito Waldir Cardoso, prefeito de Timbógrima. Tudo bem, Alba? Com a palavra o deputado Sargento Lima, está online, não é? Registro de presença, por gentileza. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas. Bem-vindo, nosso colega, companheiro, deputado Celso Zucchi. Cumprimentar toda a imprensa e todos que nos acompanham pela TVA. Hoje eu vou me manifestar aqui, presidente e servidores desta casa, falando da situação pessoal que eu passei, acho que merece uma retrospectiva, um agradecimento e um relato do que foi, porque foram momentos muito difíceis, né? E que graças aos profissionais da saúde, graças a Deus, graças às orações, Ismael, graças à minha atitude, a tudo, a todo esse conjunto, hoje estou muito bem e preciso fazer esse relato. Talvez muitos não saibam, mas eu estava numa reunião da Comissão de Finanças aqui, numa quarta-feira, dia 13 de outubro, quando eu recebi uma mensagem da minha médica pedindo quando eu estaria em Chapecó, porque precisava conversar comigo sobre os exames que eu havia feito. Naquele momento, já um buraco se abre, né? Porque não é normal, natural, do dia a dia você receber uma ligação, uma mensagem do teu médico falando que o teu exame deu problema. Eu corri para o banheiro e lá encontrei a Cléo e choramos muito, né? Choramos muito naquele dia. No dia 15 de outubro, dia do professor, eu já marquei a biópsia, já com o exame anterior na mão, marquei a biópsia. Um dia que me marcou, porque é dia do professor, eu estava visitando escolas no oeste de Santa Catarina. Naquele dia eu fiz uma palestra aos educadores, mas a minha cabeça estava voltada ao exame que eu teria que fazer no final da tarde. E eu fiz o exame no final da tarde e já no dia 22 de outubro, a consulta com o mastologista, com o doutor McKay, que além de ser um médico, acho que é um anjo, né? A gente tem pessoas assim de uma áurea muito iluminada. Ele já, então, me acolheu no seu consultório e nós marcamos a cirurgia para o dia 15 de novembro. No dia 15 de novembro, fiz a cirurgia, então, com dois médicos, né? Não precisou fazer extração da mama, foi a retirada de um quadrante e a simetria das duas mamas. E eu estou fazendo essa fala aqui sendo muito sincera e muito transparente, porque eu quero que as mulheres também tenham esta coragem de enfrentar quando a gente passa por situações como essa. Esses dois médicos foram espetaculares, né? A doutor McKay e a doutora Estela, junto com toda a equipe dos profissionais que estiveram conosco, sempre se preocupando com a recuperação física e a cabeça, cuidado com a cabeça, cuida da cabeça, você tem que estar bem. E, a partir daí, então, eu entrei numa fase de tentar entender o que é a neoplasia mamária, né? Que a gente tanto luta na bancada feminina, tanto a gente conversa com as redes femininas de combate ao câncer, tantas mulheres vêm nos relatar, olha, deputada, você teve sorte, foi no começo, mas eu fui mais grave, centenas de depoimentos. E a gente passa por toda essa fase que precisa ser compreendida, porque a primeira fase é a fase do choque. Eu vou morrer, né? O medo. Uma sensação de angústia profunda, né? Depois vem a fase da negação. Não é comigo, não pode estar acontecendo, não quero falar disso, né? Vem a fase da negação. A terceira fase é a fase da superação. Quando a gente olha e diz, mas temos bons médicos, temos bons profissionais, nós temos amigos, família, colegas, deputados, deputadas, servidores desta casa, tanta gente que eu nem sei aqui dizer e nem vou nominar, porque eu cometerei alguma injustiça, né? Eu diria que só a oração, deputado Ismael, ela não tem o poder da cura nesse momento. A cura vem com a atuação dos médicos, dos profissionais, mas a oração é fundamental, porque a oração nos dá força para enfrentar isso e nos faz a gente sentir mais solidário e acolhido e não tão sozinho nessa dor, né? Então, eu trago esse relato para contar para todos e todas que em todas as vezes que eu me tratei, eu tenho plano de saúde, eu fui, vocês vejam pelo relato, muito rapidamente acessando, né? Descubro, faço biópsia, cirurgia. Agilidade, nesses casos, é fundamental, é fundamental. E eu me deparei com muitas mulheres que me disseram, deputada, tem que agilizar no SUS, tem que ser mais rápido o tratamento, a quimioterapia não pode demorar tanto, a radioterapia não pode demorar tanto para chegar, a consulta devolutiva com o médico não pode demorar, porque nisso implica também a saúde. Então, eu quero fazer esse apelo também, para que a gente olhe mais para isso, né? Para a agilidade dos serviços de saúde, para garantir a vida plena das pessoas. E eu sempre tive como lema na minha vida, da dor fazer luta, da dor fazer conquista. Daquela dor, enquanto eu pensava, bah, mas eu, se o médico me manda eu comprar um hidratante diferente, eu compro, porque eu tenho condição. Se me manda eu melhorar a minha alimentação para ter mais a imunidade garantida, eu tenho condições de fazer. E aquelas mulheres que não têm, e aquelas mulheres que têm um salário mínimo de benefício do INSS, e muitas vezes vai tudo para remédio. E aquelas mulheres que estão abandonadas, porque muitas mulheres me relataram também que quando descobriram o câncer de mama, perderam o companheiro. Como é que fica a vida dessas mulheres que passam por situações muito difíceis do ponto de vista da renda nesse momento? E é aí que, mesmo eu estando afastada, eu fiz contato com as deputadas da bancada feminina, e nós conseguimos apresentar a nosso pedido uma emenda à lei orçamentária deste ano de 10 milhões, deputado Maurício. E vou precisar muito da sua ajuda, como nosso vice-presidente da Casa, deputada Dirce. Nós conseguimos apresentar 10 milhões para criar em Santa Catarina um programa de apoio às mulheres de baixa renda que passam pela mesma condição que eu passei. É inédito isso. E eu quero aqui agradecer a bancada feminina que acolheu imediatamente, mesmo eu não estando aqui, deputado Ismael, deputado Zucchi, fiz o contato às deputadas na hora, Lu, Faaz, estamos juntos. Mas agradecer também à Comissão de Finanças e Tributação desta Casa, em nome do deputado Marcos Vieira, que acolheu como relator da lei orçamentária. E agradecer também ao governo que não vetou esta emenda, que permitiu que ela tivesse validade. Agora, nós temos um passo grande a dar, que é sentar com a Secretaria de Estado da Saúde, com o próprio governo do Estado, e discutir como operacionaliza esse montante de recursos. Não é para mim, não é para a deputada Dirce, é para chegar naquelas mulheres que não têm a mesma condição que nós temos e passam por um momento muito difícil. Eu ainda quero dizer que, depois desse processo da cirurgia, eu comecei, em 17 de janeiro, a radioterapia. Foram 15 sessões de radioterapia no Hospital Regional do Oeste. E eu quero aqui falar como deputada, mas também como uma paciente que foi do setor de radioterapia do Hospital Regional. Eu ficava observando, Ismael e Alba, como que as pessoas eram tratadas no setor, não como a deputada é tratada. Porque é normal que, quando é uma autoridade, a tendência é de você tratar bem aquela autoridade. Mas o trato que essa equipe de profissionais do setor de radioterapia, comandada pelo doutor Elvion, fez, é algo inimaginável. As pessoas chegavam lá, já colocam o jaleco, tu já se sente mal, né? Fica pensando no tratamento. E os profissionais entravam e diziam, bom dia, bom dia, bom dia. Mais dois minutos. Obrigada, vou concluir. Aquele bom dia era diferente. Colocava a gente para cima na luta pela vida. Então, eu tenho que fazer esse agradecimento aqui e dizer o que eu disse para o doutor Elvion. Reúna a tua equipe e agradeça. E parabenize pelo brilhante trabalho que esses profissionais da saúde fazem. Sei que só parabenizar não resolve. Por isso que a minha fala aqui hoje é para dizer, nós temos que olhar para o Hospital Regional do Oeste com mais valor, com mais importância. É um hospital que atende 1 milhão e 300 mil pessoas. Numa região que as pessoas saíam de Joaçaba, Lacerdópolis, toda aquela região do Meio Oeste, para ir fazer radioterapia comigo em Chapecó, que moram ali, que estão a 15 minutos do hospital. Então, a gente precisa cuidar melhor, mais, colocar mais aporte de recursos no hospital regional, assim como nós temos que valorizar os profissionais da saúde. Eu espero que Brasília decida logo pelo piso nacional da enfermagem, que é justo, é digno e a gente tem que valorizar. E quero agradecer mais uma vez aqui a todas as pessoas. Eu estou falando aqui dos próximos daqui, estou falando da família, estou falando de pessoas que eu nunca falei e me mandaram mensagens, estou falando de várias autoridades, estou falando do Provin, que é um grupo de mulheres a partir da rede feminina, estou falando do serviço de saúde. Muita gratidão por tudo, estou bem. A neoplasia foi detectada bem no início e com a mamografia bem no início, a gente tem cura. Então, muito obrigado e viva a saúde, viva a vida. E que a gente possa ter mais investimentos no SUS, mais investimentos e que esses 10 milhões sirva como uma boa experiência para garantir a saúde plena das nossas mulheres. Muito obrigada. Permite uma parte, deputada? Sim, Ismael. Eu quero me congratular com a vossa senhoria por essa conquista particular, mas que diz respeito a toda essa casa. E falo isso porque minha esposa vivenciou isso há alguns anos. Exatamente a mesma esteira que a vossa excelência teve que passar de cirurgias e tratamento, infelizmente superou. Mas eu quero destacar aqui não só a equipe médica, o apoio dos amigos, mas principalmente vejo isso no seu rosto, nos seus olhos, o brilho da fé. A esperança supera as montanhas. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Parabéns, deputada Luciane. Presidindo, falo em nome dos 40 deputados, alegria em recebê-la com essa felicidade e essa preocupação de estender esse mesmo tratamento, cuidado para todas as mulheres do Estado. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Gostaria também de externar aqui um abraço à deputada Luciane Carminati. desde o início que soube dessa situação, me solidarizei com a senhora. Minha mãe também passou por algo muito parecido, superou, e eu fico muito feliz em ver o sentimento, a emoção, a conquista pessoal, a melhora, que a senhora está bem de saúde, e é muito bem-vinda novamente nesse parlamento. Parabéns. Obrigado, deputado Alba. Não havendo mais oradores inscritos nas breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário pertence ao PSL. Sr. Presidente, só uma questão de ordem, rapidamente. Gostaria de registrar no plenário desta casa a presença do prefeito de São Domingos, Márcio, do vice Cuxinho e do secretário de obras, Renato, que nos honram aqui com a sua presença. Obrigado, deputado Alba. Ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PL. Com a palavra, nosso colega deputado Ivan Nath. Vossa Excelência tem o tempo de seis minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos os deputados estaduais. Boa tarde. Que nos acompanham também pela rede social. A todos, muito boa tarde. Eu saúdo aqui a presença do deputado Celso Zucchi, lá de Gaspar, que é mais um para defender o Vale do Itajaí. Mas falo a minha fala a respeito do pronunciamento de Vossa Excelência aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, que chamou a atenção do Vale do Itajaí, chamou a atenção da comunidade de Gaspar, chamou a atenção do bairro Bateias, chamou a atenção da comunidade de Brusque, chamou a atenção de todos aqueles que passam dia e todo dia e toda hora na rodovia Ivo Silveira, na EC-108. A fala do deputado Celso Zucchi de que nós não queremos a duplicação da EC-108, ela precisa ser esclarecida aqui. Precisa ser esclarecida. Nós queremos a duplicação da EC-108, nós queremos a duplicação da Ivo Silveira, nós queremos a duplicação ali da região do Bateias, nós vamos ajudar o governo do Estado a conquistar recursos para duplicar a EC-108 e para entregar a duplicação dessa importante rodovia que liga os municípios de Brusque a Gaspar. Eu, deputado Zucchi, sei que Vossa Excelência foi prefeito de Gaspar, e como prefeito de Gaspar sabe das necessidades que tem aquela rodovia, sabe das dificuldades que passa aquele povo ali, sabe das dificuldades de quem vive as margens da EC-108, de quem vive o dia a dia daquela rodovia. Então, eu não posso concordar com a manifestação de Vossa Excelência de que nós não queremos a duplicação da EC-108, nós queremos. Nós não só queremos, como vamos brigar por ela, como vamos lutar por ela. Nós teremos novos deputados federais aqui, alguns deles que são deputados estaduais, estarão lá no Congresso Nacional a partir de janeiro do ano que vem, eles vão nos ajudar a captar recursos para duplicar essa rodovia que, embora estadual, precisa de recurso federal. Nós vamos lutar junto com o governo do Estado, com o novo governo, com esse governo, para que capte os recursos, para que mantenha a proposta de duplicação da EC-108, a ligação tão importante, de Brusque até Gaspar. Então, faço aqui essa observação, deputado Zuck, para dizer que não concordo com a manifestação de Vossa Excelência e que, certamente, a cidade que Vossa Excelência presidiu, a cidade foi prefeito, a cidade de Gaspar também não concorda, principalmente a comunidade ali das margens da rodovia EC-108, a comunidade de Bateias, que Vossa Excelência conhece muito bem. Então, faço aqui o meu registro de que a manifestação de Vossa Excelência, contrária à duplicação da EC-108, não tem o aval de outros deputados do Vale do Itajaí. Dito isso, solicito a assessoria que passe o vídeo de que a gente preparou para a sessão de hoje, por favor. Olá, pessoal. Eu sou o deputado estadual Ivan Aks. Eu estou aqui no lote 1 da BR-470 para mostrar os gigantes da duplicação da BR-470. Para fazer também as pessoas refletirem de que a obra está acontecendo. As coisas estão acontecendo. Não é da velocidade que a gente quer, não é com a rapidez que a gente merece, mas está acontecendo. A rodovia está praticamente duplicada entre navegantes e a divisa com o Blumenau. Tem ainda o trevo da BR-71, que é uma obra complexa. Tem o trevo de Gaspar, o viaduto de Gaspar, que também é uma obra complexa. Mas está tudo sendo construído. Fora daqui, vai ser tudo montado. Quando eles tusserem a estrutura, montam rapidinho. Não vai precisar molhar para os lados. Quem passa por aqui, pela BR-470, quando eu passo, ver que a obra está acontecendo. E melhor, gente, nesses três anos do governo Bolsonaro, a obra foi realizada em quase 85%. E nos 16 anos do PT, a obra não saiu do papel. Em três anos, o governo Bolsonaro fez mais pela BR-470 que o PT nos seus 16 anos de governo. E a gente não pode esquecer isso. Então, eu faço esse registro para que as pessoas observarem que a obra está andando, presidente Maurício Kudlec, deputado Alba, uma excelência que certamente nos representa lá no Congresso Nacional. A obra está andando. Está acontecendo. Quem está passando todo dia pela BR-470, deputado Ismael, está vendo que a obra está acontecendo. Não é na velocidade que a gente quer, não é no ritmo que a gente quer, não é na forma que a gente gostaria que fosse, mas é uma obra difícil, é uma obra complexa, é uma obra cara, e que não andou no governo passado e que anda agora no governo do presidente Bolsonaro. E nós temos que olhar para a obra e ver que ela acontece, que ela está sendo executada e que ela vai, em breve, ser entregue 100% para a comunidade catarinense. Os recursos que o governo federal tem aportado, os recursos que o governo do Estado tem aportado, a luta pela BR-470 não é em vão. É uma luta que vai retribuir para todos, em conquistas para a nossa comunidade, tudo aquilo que a gente está colocando em recursos ali na 470. Então, eu estou muito feliz de ver a obra acontecendo, de a obra sendo executada, realizada. E no final de 2024, conforme o cronograma apresentado pelo ministro Tarcísio Freitas, a gente terá a conclusão da BR-470. A boa parte dela está sendo construída fora dali, as estruturas de viaduto estão sendo montadas todas fora do carrossel, da rodovia, então as pessoas não veem. Mas, quando a gente começar a ver aquela estrutura gigante ali do viaduto de acesso a Gaspar, por exemplo, a gente vai ver como vai ser rápido, vai acontecer com muita velocidade. Portanto, é que não está faltando recurso e a gente produziu muito mais no governo Bolsonaro que produziu no governo passado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ivan Ates. O próximo horário pertence ao bloco PDT-PSTB-Republicanos. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Gostaria também de registrar a presença da prefeita Luce do município de Iomerê, que nos honra muito aqui com a sua presença. Nossa saudação também ao prefeito. Próximo horário pertence ao bloco PP-PSTB. Próximo horário pertence ao bloco PSD-PSC. Próximo horário pertence ao PT. Com a palavra, por até seis minutos, deputado Celso Zucchi. Cumprimentar o presidente e os senhores deputados, senhoras deputadas, os que nos acompanham através da TV UOL, nas redes sociais, também os servidores dessa casa. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma falinha bem curta, porque eu vou ter mais fala para fazer, presidente. Com todo carinho pela... Nossa querida Luciane Caminati, pela coragem dela de ter vindo aqui e mostrar, realmente, encorajar. É uma palavra de coragem para as mulheres. Isso é extremamente importante. Presidente, eu fiz uma indicação, um pedido, aliás, para a Secretaria de Saúde do Estado, PIC 28 de nove de 2022, com relação às quadras de esportes nas escolas estaduais. Por que eu falo isso? Eu estudei na década de 60 numa escola estadual lá no meu bairro, ao lado da Rua do Vivo Silveira, onde eu nasci, no bairro Bateias Barracão, e até hoje não tenho uma quadra de esporte. Nosso bairro lá hoje tem aproximadamente 5 mil moradores. É uma escola grande e necessita, com urgência, de uma quadra de esporte. Porque quem é educador sabe da importância de um espaço desse para atender a garotada, principalmente em dia de chuva, etc. Então, eu sempre tive muito carinho com relação à educação, nos meus três mandatos de prefeito, todas as escolas e todos os CDIs do município de Gaspar têm quadra de esporte ou ginás de esporte. Então, eu acredito que o Estado tem condições, sim, tem dinheiro para fazer. Só falta um carinho a mais aí do nosso secretário, eu tenho certeza que será atendido. Eu não ia voltar nesse assunto, mas, como foi falado aqui, eu não sei como é que funciona ainda muito bem, a questão do tempo, por eu ter sido mencionado. A Rodovia do Silveira, presidente, e quem nos acompanha, é uma rodovia quase toda perímetro urbano. Tem um trecho já de três quilômetros da Rodovia do Silveira que está municipalizado. E esse trecho, e essa rodovia, ela liga Gaspar e Brusque, é uma região extremamente produtiva. Eu moro aí, tenho empreendimento aí nesse bairro, bairro Bater, onde que está pretendendo se duplicar. Esta promessa de duplicação vem sendo feita a cada quatro anos. Há quatro anos atrás, foram lá, às vésperas das eleições, e fizeram o mesmo projeto. Agora, de novo, o mesmo projeto. Então, a cada quatro anos, existe alguém aí preparado para ir lá fazer esse tipo de promessa, e depois a gente sabe que não sai do papel, mesmo que é uma obra de 400, milhões de reais, a gente sabe que não vai acontecer. Então, o que nós estamos pedindo, o pouco, se nem o pouco, nós estamos ganhando, que é tapar os buracos da rua, passei lá hoje de manhã, porque eu moro ao lado da rodovia do Silveira, minha casa fica do ladinho, nasci ali. Nem os buracos da rua, deputado, está sendo tampado. Nós vamos querer, eles vão prometer uma obra de 400. E pensa que nós somos o quê? Nós somos gente, nós estamos empreendendo, geramos emprego e renda naquela região. Então, é um discurso muito pequeno para a gente estar debatendo, porque o vereador do MDB do bairro fez um abaixo-assinado, pedindo lá para as pessoas se queriam duplicar ou queriam a revitalização. Existe um abaixo-assinado lá de todos os empresários, da margem da rodovia do Silveira, uma indicação na Câmara de Vereadores do vereador do MDB foi aprovada por unanimidade, querendo a municipalização da rodovia e que o Estado só, só fizesse duas coisas, revitalizasse essa rodovia, deixasse ela decente e fizesse uma sinalização. Nós não queremos muito, nós só queremos isso. Então, isso é que é extremamente importante a gente falar, para que a gente não saia com o discurso furado aqui, para a comunidade, eu vou prometer que eu vou ser deputado lá há dois anos e vou duplicar a rodovia C. Não vai, nós sabemos que não. 400 milhões, vamos pôr esse dinheiro, deputado, se tiver parte desse dinheiro, foi apresentado há seis anos atrás um projeto lá na nossa comunidade do contorno viário que pega do Bela Vista, o senhor sabe onde vai, até a rodovia Silveira que vai juntar na ponte do vale que eu construí com muito custo, que já é pista dupla que conecta na BR-470. Já está duplicada. A ponte eu já fiz dupla para dar continuidade e fazer o contorno viário da nossa cidade de Gaspar. Mas não faz um palmo, o prefeito lá fez um trecho simples dentro de um pasto que já está todo precisando de reforma, acabou de fazer, faz seis meses, 900 metros, foi quase 12 milhões de reais, pista simples, eu estou falando. E eu construí uma ponte que liga a BR-470 com 42 milhões de reais. Então, quanto à BR-470, eu não vou falar, porque eu não gostaria de estar perdendo o meu tempo aqui com relação à BR-470, mas o deputado que me antecedeu sabe muito bem a história da BR-470, sabe muito bem como começou, foram dez anos só para se tirar a licença ambiental da BR-470, eu acompanhei no meu primeiro mandato quando eu fui prefeito em 2001, 2004. Começou sim no governo do presidente Lula, começou sim, deu continuidade sim no governo da presidente Dilma, só não avançou mais. Mais um minuto para a vossa excelência concluir, deputado. a obra só não avançou mais porque deram o golpe, tiraram ela do governo, ela não pôde mais trabalhar quando ela assumiu o segundo mandato como presidente. Infelizmente, isso aconteceu. E a notícia que eu li na imprensa tem sido bastante comentada de que o atual governo, que o senhor se refere tanto aí, com tanta ênfase, fez um corte, parece, de 47 milhões da nossa rodovia. Nós gostaríamos muito que ele voltasse com esse dinheiro. Vamos torcer, que se dependesse de mim, só não voto nele mais. Gostaria de... que ele voltasse com os 40 e poucos milhões lá para a nossa rodovia e BR-470, sim. E que o Estado, se tem esse dinheiro, sobrando esses 400 milhões, ligue, faça a ligação lá de Blumenau, Gaspar, Guabiruba, são só 12 quilômetros. Vai ser extremamente importante para aquela região produtora que nós temos aí. Obrigado. Obrigado, deputado. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o horário é do bloco MDB Novo. Senhor presidente, eu quero só fazer uma correção. É bloco Novo e o MDB está junto com o Novo nesse bloco, então. Só para deixar claro aqui, presidente. Mas, presidente, eu não conheço o deputado que me antecedeu, mas eu fico, de certa forma, até inusitado aqui vermos deputados defendendo o governo do PT, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Dilma, porque, de fato, muitas vezes, o que se vê em Santa Catarina hoje é um, com razão, é um petismo constrangido. Então, é até, inusitado e, de certa forma, faz até falta para o bom debate aqui no parlamento, nós termos um petismo que é admitido, que tem coragem de ser, de defender o PT aqui. Isso é bom para o debate, porque estava fazendo falta aqui um pouco de, tinha muito constrangimento aqui nessa casa por parte dos deputados que gostam desse tipo de governo, que, com certeza, não é o tipo de governo em que eu me alinho, mas me pareceu um pouco inusitado e parabenizo pela coragem de defender aqui o governo. Mas, senhor presidente, infelizmente, mais uma vez, eu vou usar esse microfone para falar de algo que todo brasileiro sabe, sente, todo brasileiro conhece muito bem, que é o peso do Estado nas nossas costas. O Estado brasileiro é um parasita, ele não tem pernas próprias, ele monta em cima do brasileiro e se utiliza das pernas do brasileiro para caminhar. E o Estado de Santa Catarina, infelizmente, o governo de Santa Catarina não é diferente. Ele cada vez é maior e mais pesado e cada vez mais ele se sustenta nas pernas frágeis dos catarinenses, que cada vez, infelizmente, estão mais magras, porque, como bem falou o Rafael Dabdab, presidente da Brasel de Santa Catarina, um verdadeiro guerreiro do setor, o governo de Santa Catarina enriquece, enquanto a população empobreceu durante a pandemia. Isso é muito curioso e é sintomático de como funciona o Estado brasileiro e o Estado catarinense. Nós passamos por dois anos de coronacrise, onde milhares de pessoas perderam um emprego, onde milhares de negócios foram fechados, onde a poupança e a riqueza acumulada de famílias por uma vida inteira foram simplesmente evaporadas por conta de uma crise. E, nesse mesmo período, onde o catarinense se tornou mais pobre, onde as pernas dos catarinenses se tornaram mais magras, o que aconteceu? o governo arrecadou como nunca. E é importante falar a palavra arrecadação da forma como ela de fato significa. O que ela de fato significa? A arrecadação, quando ela bate, recorre, como está batendo aqui no governo de Santa Catarina, significa que o governo nunca botou tanto a mão no bolso do catarinense como agora. nesse período de crise, o governo de Santa Catarina tirou dinheiro do bolso dos catarinenses como nunca havia tirado antes. Essa é a verdade. Espolhou o catarinense como nunca. Senhores, não há outra fonte de receita. Eu acho até muito constrangedor quando eu vejo um secretário da Fazenda comemorando recordes de arrecadação. Ele deveria falar com as palavras certas. Viva! Estamos tirando dinheiro do catarinense como nunca, porque eu quero saber de qual outra forma é possível você bater recorde de arrecadação se não tirando do catarinense. É a única forma. E para quê? Infelizmente, para pagar o custo de um Estado ineficiente, um Estado pesado, para pagar vale gasolina para quem já está no topo do funcionalismo público, para pagar privilégios de monte, para bancar um monte de emenda, para fazer um monte de coisa que infelizmente não melhora a vida do catarinense. Portanto, cada vez se tira mais do catarinense, mesmo em período de crise, e o catarinense cada vez fica com menos. É a tônica, o de cima sobe, o de baixo desce. O problema é que está em cima é o Estado, que é uma incrível máquina de destruir riqueza, que arrecada cinco e gasta quatro nele mesmo, e o outro um que sobra gasta muito mal e porcamente. Esse é o problema. E quando eu digo isso, não é apenas força de expressão, o Brasil é um dos países que tem o pior retorno de imposto arrecadado para a sua população. portanto, desde o meu primeiro dia em um parlamento, eu defendo o melhor uso para o dinheiro do pagador de impostos é no bolso dele, é não sair do bolso dele, porque, sinceramente, desde a Constituição de 88, o gasto público brasileiro cresce 6% ao ano acima da inflação, 6% ao ano acima da inflação. A Constituição de 88, uma Constituição inflacionista, uma Constituição que inchou o Estado brasileiro, ela conseguiu fazer isso, fazer o Estado ficar cada vez mais pesado e custar mais para o brasileiro. Agora, será que a vida do brasileiro melhorou nessa mesma quantidade, nessa mesma proporção? Eu duvido muito, eu duvido muito. Por isso, a minha defesa é que o dinheiro do pagador de impostos fique com o pagador de impostos, não saia do seu bolso, porque não faz sentido em momentos de crise nós tirarmos cada vez mais dinheiro do catarinense que ao invés de colocar comida na mesa está pagando vale e gasolina de quase 4 mil reais para quem ganha 35 mil. Não faz sentido tirar bife da mesa do catarinense para colocar vale e gasolina na conta de quem já ganha 35, 36, 30 e tantos mil reais. Não faz sentido para criar 100 cargos comissionados como foi criado aqui, aqui nesse plenário numa tarde de dezembro. Não faz sentido tirar dinheiro, tirar comida do catarinense para fazer isso. E eu trago esse assunto específico porque, claro, a Secretaria da Fazenda, infelizmente, eles são muito bons em fazer aquilo que eles se dedicam, tirar dinheiro do catarinense. E, por conta disso, o único driver deles, o que eles pensam é em arrecadar, é em tirar, é tirar, botar mais a mão no bolso do catarinense. Sendo assim, o que aconteceu? O governo do Estado vetou o projeto, um artigo do projeto 449, aprovado nessa casa, que equiparava a alíquota de alimentos e bebidas quentes ao Estado do Paraná. O governo de Santa Catarina, no momento de crise, o que fez? Aumentou os impostos no setor de bares e restaurante, setor que perdeu 40 mil empregos e que teve 5 mil empresas fechadas. Isso mesmo, o governo de Santa Catarina, num momento de coronacrise, onde esse setor foi um dos mais impactados, o que fez? Aumentou o imposto sobre esse setor. Essa Assembleia reagiu e, através de um artigo no projeto 449, tentou equiparar esse imposto ao do Paraná para que nós possamos ter uma carga tributária mais equivalente aos nossos Estados vizinhos. O que fez o governo, que só pensa em tirar mais dinheiro do catarinense, ele vetou, vetou esse artigo, vetou, e essa casa aqui tem a obrigação de derrubar. Essa casa aqui tem que dizer do lado de quem que está, do lado do catarinense ou do lado do governo que quer tirar mais dinheiro do catarinense. a minha opção é claro, é sempre do lado do catarinense e é sempre do lado de deixar mais dinheiro no bolso do catarinense. Eu não quero tirar comida, tirar leite, tirar arroz, tirar gasolina do catarinense para pagar o que o governo não consegue controlar de despesas, as despesas crescentes do governo. Eu não quero fazer isso. Então, essa casa aqui deveria se juntar e defender a derrubada do veto que o governo do Estado infelizmente impôs ao artigo do projeto 449. Nós temos hoje um setor de bares e restaurantes unidos pela derrubada desse veto e nós não podemos fazer aqui ouvidos moucos. Nós temos que responder a isso. Há uma sociedade que está sofrendo, que empobreceu na coronacrise enquanto o Estado enriqueceu. O que nós vamos fazer? Nós precisamos derrubar esse veto. Todo o meu apoio à Abrazel que tem liderado esse movimento, todo o meu apoio a todos os empreendedores do setor de bares e restaurantes que é um setor dificílimo, dificílimo. Eu já fui empreendedor nessa área, é um setor dificílimo, duro, duro. Tem que trabalhar muito, empreender muito, ter muita escala para conseguir tirar o lucro no final do mês. Portanto, não faz sentido esse setor que foi tão magoado durante essa crise não ter aqui a atenção dos deputados dessa Casa. Vamos derrubar esse veto, que, aliás, já devia ter vindo para o plenário também, a CCJ voltou a funcionar, que façamos logo a análise e que esse projeto possa vir logo ao plenário para que nós possamos derrubar esse veto insensível. não há outra palavra para classificar como um veto insensível do governo do Estado. Novamente, o Estado brasileiro e o Estado de Santa Catarina é isso, é uma incrível máquina de tirar dinheiro das pessoas para gastar de forma ineficiente com as pessoas, porque, quando o Estado gasta com ele próprio, aí ele é muito bom. Para quem vive do Estado, o Estado é muito generoso, convenhamos, salários que batem recordes, gratificações que fogem do teto, super salários que não pagam nem imposto de renda, verbas indenizatórias que não entram no cálculo do teto do funcionalismo público, é uma vida boa demais para quem vive do Estado, mas, infelizmente, isso está pesando demais do lado de fora para quem paga tudo isso, quem paga tudo isso está sofrendo e, muitas vezes, nós aqui corremos o risco de achar que essas pressões que nós recebemos nos nossos gabinetes, as corporações organizadas que vêm aqui pressionar os deputados, que o que nós votamos aqui no plenário, que essa é a realidade do catarinense. Quero dizer para vocês que não é, não, lá fora, nós temos um setor produtivo que sofre para pagar tudo isso, que realmente pena para pagar tudo isso e nós precisamos um pouquinho dar atenção para esse setor. Existe um livro que eu gosto muito que é A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, e, nesse livro, a autora fala sobre o sumiço daqueles que empreendem em um Estado que se tornou tão burocrático, pesado e cobrador de impostos que os empreendedores simplesmente fogem desse país, somem, e aí começa a faltar quem gera riqueza. O que será de Santa Catarina o dia que os nossos empreendedores resolverem parar de gerar riqueza? Porque é isso que nós estamos fazendo, nós estamos estimulando eles a pararem de produzir, arriscar o seu capital, arriscar a riqueza da sua família, o capital acumulado da sua família para empreenderem. Nós estamos criando esse estímulo. E aí, o que vai acontecer? Será que esse dia nós ficaremos surpresos quando a fonte secar nós diremos meu Deus, o que aconteceu? É isso que nós vamos fazer? Não, será a hora que nós começarmos a valorizar aquele que gera riqueza, aquele que empreende. Convenhamos, olha, vou ser muito claro aqui, me desculpa se ofender alguém, mas o nosso trabalho aqui é fácil, o trabalho no governo é fácil, difícil é empreender lá fora, difícil é entrar lá e concorrer, difícil é você viver com um Estado que é cada vez mais burocrático, que só te pensa em cobrar impostos e criar dificuldades para vocês. O nosso trabalho aqui, é facílimo, o trabalho de todos que estão no governo é facílimo quando comparado a quem empreende lá fora, e não se enganem, quem está empreendendo lá fora não é só grande empreendedor não, aliás, essa é a minoria, essa é a minoria, segundo um estudo do SEBRAE, a grande maioria dos empreendedores ganha no máximo dois salários mínimos, trabalha de 12 a 14 horas por dia, não tem férias, não tem décimo terceiro e tem que sustentar esse Estado pesado, portanto, faça um apelo aqui aos deputados, se sensibilizem com o setor produtivo, vamos derrubar o veto do governo, não vale a pena, gente, olha, eu sou independente na casa, justamente porque eu quero votar conforme a minha consciência, e eu fico pensando se vale a pena realmente fazer ouvido moucos e não enxergar tudo o que o governo faz e tudo o que o governo pesa no setor produtivo apenas para ser da base, vale a pena, sério, eu acho que não, ser da base para votar tudo, concordar com tudo que o governo faz, não façam isso não, vamos derrubar esse veto que vale a pena, mais uma vez, eu faço esse apelo à casa, vamos derrubar esse veto, tem muita gente lá fora que está precisando, aqueles que trabalham para pagar o nosso custo aqui dentro, eles estão pedindo a nossa ajuda, está na hora de nós ouvirmos, muito obrigado. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o horário agora é do Podemos. Nenhum deputado inscrito, suspendo a presente sessão até as 16 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. o que o amor é do Podemos. O que é o que é? É do Podemos. Obrigado.